Para anunciar o vencedor da primeira Chef Battle Superstace, que vai ganhar o direito a ter este prato no site para poder cozinhar-lo em casa, em casa de dois dos outros todos, obviamente os vencedores da Superstace. Antes de mais, queria dar os parabéns aos dois, acho que fizeram um trabalho magnífico e acho que é neste sentido que nós devemos trabalhar, continuar a trabalhar. Portanto, acho que os meus colegas de júri também ficaram todos extremamente agradados com o que provámos. E agora está na altura de anunciar o vencedor. É isso? Sou eu? Então os meus parabéns ao Chef Kiko! Muito obrigado! Estou a me dar um surpreso. Aqui o Chef Vitória Veloso é meu adversário de peso. Tenho aqui um prático até claro. Agradeço a todos. Ali há a minha claque também. O meu fogo é sempre essencial. A violeta, a família, é sempre bem-vindo. E agradeço também ao Chef. Ele também teve-me aqui. Foi um enorme prazer estar aqui hoje. Estar aqui hoje a fazer esta demonstração da Cunha Portuguesa e acho que é aqui que o caminho do futuro é evoluir a Cunha Portuguesa. para começar cada vez mais este passo. Parabéns aos dois. Parabéns pela vitória. E agradeço obviamente a vossa presença. Obrigado. 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 Obrigado.